I'm gonna swim from the chandelier From the chandelier From the chandelier From the chandelier Deitinho E aí, tem música nova pra mim? Sim Pensei uma, deixa eu cantar Baby, I don't need dollars We have to have fun tonight Pelo amor de Deus É sucesso Ok Então agora você vai sair do cativeiro Vamos Seria meu sonho? Como é que é, não é mesmo? Tô pronto pra gravar Tchau 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 Como que ainda não sabemos o nome? Amafans Amafans Amavos Parece igual Blackpik Pega o começo de um e o final do outro Sério isso? Não Sei lá O fã não decide qual o nome deles Se vocês vão compor isso aí A gente tem um projeto Idol E eu tirei o Max aqui, nosso querido amigo Já até comecei Ele vai ser o visual do grupo Pois é galera Me tirou do cativeiro e agora estou dando uma repaginada aí pra poder Deputar Ele é o main rapper E eu sou a main Ele é o main rapper O dançarino principal E eu sou o vocal Eu vou cantar Eu vou cantar Prodecendo-lhe Prodecendo-lhe Oh yeah Fã 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 E nós estamos aqui hoje pra ensinar algumas palavras Coreano pra vocês compreenderem que nós estamos cantando Exatamente Pra vocês ficarem afiados aí quando a gente começar a lançar aí uns MVs Exatamente De breve Nosso primeiro MV vai estar na área Aguardem Mas enquanto isso estamos aqui fazendo um notílio Um episódio Vocês conheceram um pouco mais a gente Entendeu? O nosso grupo é um grupo misto Vocês acham que o Card Foi o primeiro grupo misto? Enganados Foi o nananá Fomos nós Estávamos aqui antes de saber É muito bem de saber que a gente vê um grupo misto Entendeu? Temos outros integrantes também que vocês vão conhecer Ao longo do tempo são os Hidens, eles estão escondidos É Está tudo dentro do calabouço isso, viu? Ele era o único do cativeiro É Entendeu? O calabouço a gente tira depois Porque ter que passar pelos dragões, pelas outras armadilhas é muito mais trabalho Aí vocês viram que eu trato bem o Max Ele ficou sumido um pouquinho porque ele estava aprendendo a dançar e a cantar e a falar outros idiomas Exatamente Tem que ser fluente em inglês, não é não, Max? Exatamente Então, por isso ele estava precisando de treino e agora ele está pronto para o debut Mas vamos lá ensinar algumas palavras básicas O básico não, viu galera? Primeiro é Opa! Gunstar O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos assim, estandando, vocês correm ali Opa! Entendeu? Pá! Você não pode cair Você vai lá Já me dando um passinho, faz mexar Outra palavra para vocês Brincando com fogo Brincando com fogo Seja crianças Don't boom chaná Barabim barabum Barabim barabum Quer dizer Barabim barabum Sabe? Branca de... Branca de nego A Cinderela não tem aquela fara madrinha que vive de bop bum Então, coreano é outra versão Barabim barabum Barabim barabum Puff! Fazer mágica Na dúvida você faz um Bumbaya Tá tudo ok Ok gente, é isso Não dei muitos dislikes A gente volta com a mídia pra vocês Tiveram alguma dúvida deixem nos comentários E eu vou botar a Max de volta lá Porque estamos precisando de um pouquinho mais de ração Ah, não! Já era Eu volto Enquanto isso, eu diminuo meu cabelo verde É uma mistura meio de K-Pop com Esquadrão Suicida É, 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 é É, é, é É, é, é O que é mais legal que eu tivesse a mão por causa Ok Bye, tchau